Se você puder fazer um favor pra mim? Por favor É que a minha mulher tá passando mal, a gente vinha a vida aqui E deu uma tontura nela e ela tá passando mal Vou pegar meu carro ali pra levar ela pro hospital Só segura um pouquinho pra mim Tá ruim rapaz, não tá nem falando direito aqui Tá ali aquele branco ali, ó, aquele branco ali Só segura aqui pra mim, faz favor, senta aqui Senta aqui, senta aqui Vai conversando com ela aí É Bia, o nome dela é Bia Vai conversando, vai conversando Já já tá boa, viu? Vai pegar o carro pra senhora ali, já já tá melhor Tá aqui no sossegadinho, que não tem problema Que isso? Ai, que sacanagem Ai, muito bom, muito bom Pra mim, enquanto eu vou pegar meu carro ali Mas o que que ela tem? Ela é muito doente, sabe, coitadinha Faz uns dois anos que ela tá doente Vou colocar aquele ali, ó, do outro lado da rua ali, ó Eu só vou encostar o carro pra levar ela pro hospital aqui Senta aqui pra segurar ela pra mim, por favor Vai conversando com ela pra animar ela, por favor É Bia, Bia Por favor, tá? Eu já venho já, tá? Vou pegar o carro lá Eu não sabia 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 É só você ficar um pouquinho com ela, enquanto eu vou pegar o carro Por favor, tá? Ah, meu Deus, tô preocupado, viu? Ele pede pra mulher tomar conta Eu vou pegar o carro ali e já volto, tá? Obrigado Vai lá, vai lá minha senhora, toma conta da mulher que tá passando mal Isso, ela tá morta Nossa, seu marido já vem Já vem Moço Ai, que maravilha Ai, que maravilha Pode, por favor, pra mim aqui, meu cara tá ali, ó Tá o cara ali, ó Aquele vermelho ali Só vou dar uma ré aqui, ó Senta aqui pra você segurar ela pra mim Não mexe muito não, que quando é assim os ventos falam que não pode balançar muito, né? Não mexe muito não, tá? Muito Eu já volto já, tá? É rápido, né? Ah, lá vai, lá vai, lá vai, lá vai Pô, vai aí Não mexe muito não, ó Que os médicos falam que não pode balançar muito, eu não sei o que que é Ah, é? Eu vou pegar o carro e já venho, né? Moço Tudo ruim, hein? O senhor pode olhar só um pouquinho lá pra mim aqui, enquanto eu vou pegar o carro? Sim, vai lá Tá O senhor só sabe dirigir? Ou o senhor pegava o carro lá pra mim, não? Sei, eu sei dirigir Não, mas fica aqui que tá com segredo, vai espalhar o alarme, lá é pior Só dá pra você, senta aqui, senhor Tenta aí Vai conversando com ela pra animar ela que eu tô preocupado, ela não quer Vai conversando com ela, senhor Geraldo, eu vou pegar o carro A senhora que machucou? Te acidentou? A senhora se acidentou, não fala Não fala A brincadeira é da hora É mesmo aqui? Eu vou falar pra quem passar aqui que meu bujão de gás tá vazando Sim Na hora que a pessoa estiver segurando aí Não vou contar não Vamo lá, vamo lá, vamo lá, Maquinho Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo rir Vamo rir com Maquinho Ô senhora Ô, faz um favorzinho pra mim, vem cá, vem cá Meu bujão de gás tá vazando aqui, ó Olha que cheiro de gás, ó Sentindo? Vem cá, segura aqui pra mim, vem cá Fica aqui do lado aqui, ó Vem cá, segura aqui Põe o dedo aqui Não, fica do lado aqui, ó Fica aqui, ai, ai, segura aí Vem cá, ó, fica aqui do lado Segura, aperta bem o dedo dela aqui, ó Ai, que sacanagem Que sacanagem Que sacanagem E eu ando sonhando com explosão Com alguma coisa aí Não, mas fica segurando que eu vou pegar a mangueira, tá? Olha lá Segura direitinho que é pra não ter perigo, tá bom? Olha lá, olha lá Cuidado aí, hein, tá? Não, filha, segura, aperta Aperta, aperta aí Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Sacanagem Vem cá, fica aqui assim, ó Segura aqui pra mim Esse barquinho é folgado, né? Ó, ó, ó Aperta bem aí, rapaz Ó, você vai querer baixar o quente, meu? Eu vou buscar lá Vai viagem Vai viagem? É? Não, tá vazando ainda, meu Eu tô sentindo o cheiro daqui, meu Aperta bem aí, ó Tá apertando aí? Eu já volto já Segura bem aí, viu, meu Olha lá, olha lá agora Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Que maravilha, meu Ô, grande Faz favor pra mim aqui, ó Dá uma seguradinha pra mim aqui Que tá vazando o gás, bicho Eu sou perigo Cheio de criança aí, passando aí, ó Vai explodir, meu? Não Vai lá, hein? E o pior é que eu ando sonhando com explosão direto, rapaz Eu sou sujo com explosão, hein? Não, eu ando sonhando com explosão direto Que isso? Que Deus que me perdoe, rapaz Cuidado Segura que eu já volto Vou pegar no carro ali Tem um bujão ali Vou pegar o outro lá Aí Nossa senhora Ô, grande Ô, migão Faz favor pra mim Dá uma seguradinha aqui, ó Tá vazando o gás aqui, rapaz? Ai, quando eu vou lá em casa, meu Deus A senhora vaza também É, só vou pegar o sabão Vai segurando aí, tá? Calma, senhora Só vai me deixar nervoso assim Eu sonhei com explosão a noite inteira Aí de sair vazando assim, ó Não, mas o gás é uma coisa séria Eu vou no carro lá e já vem aí, tá? Cuidado, pelo amor de Deus, hein? Cuidado que pode dar uma zebra aí pela... Tchau, 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 tchau